Pararara! Tivemos um... Atenção, juntamos agora! Tivemos problemas técnicos Tivemos que trocar o cartão de memória aqui Pedimos desculpas O pênalti do Gilson entrou Neto faz o gol! Neto fez o gol, confirmando, primeiro pênalti Primeiro pênalti Gilson Ricardo vem, segundo pênalti O Ranu fez o time do Palestino Toró e Neto fizeram para... Caramba! Vamos lá! E o perdeu! Rodolfo Rodrigues deveria! Pedimos desculpas a você, internauta Pela demora da entrada do nosso transmissor O Gilson e o Ranu fizeram os gols Pedimos desculpas pelo pequeno imprevisto O cartão falhou Entrou só agora Vamos lá, Carlões! Pênalti! Quem vai bater a ele? Bruno Silva Carlão no gol Bruno Silva, gol! Rodolfo Rodrigues está devendo uma cobrança Que ele vai a Dorival Para a alegria do povo Valeu, Carlões! Valeu, Carlões! Bora, Breno! É tudo por exemplo! Porra! Vamos, Breno! Vamos, Breno! Bora, Breno! É tudo! Ele vai isolar, Breno! Vamos, Breno! Vamos, Breno! Vai o Dorival! Ele fez o gol do campo durante o jogo O Dorival vai! Da trave! Dorival manda na trave! Dorival mandou na trave! Rubens Sosa O Marcelo Rezende está revoltado É o do título do Nuno! Rubens Sosa Acabou! Acabou! Número 11 Verde! 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 Quem vai é o Bressan Campeão da Taça Libertadores da América Botou moral na zaga do Grêmio Contra o time argentino Na final da Taça Libertadores Foi lá da Argentina e botou banca Foi campeão Agora vai decidir o Mundial pelo Grêmio, o Bressan Será que ele vai acertar o pênalti? Bressan Pegou Rodolfo Rodrigues Pega Rodolfo Rodrigues Rodolfo Rodrigues pegou Pegou o pênalti do Bressan E do gol do Carlão Carlão quis bater O Rodolfo Rodrigues foi lá e catou Acabou Só pedimos desculpas a você internauta Pelo pequeno imprevisto que aconteceu No começo Que a gente tentou gravar o Gilson Ricardo Bateu o pênalti A gente não conseguiu gravar o pênalti do Gilson Do Ranuco e do Toró Pedimos desculpas a você amigo internauta Pedimos desculpas Por não ter conseguido gravar esses três pênaltis O resto a gente gravou O Rodolfo Rodrigues É o principal destaque Desse momento do jogo Tá chorando ali o Rodolfo Rodrigues Vamos lá Vamos lá Um, dois, três Errou Rodolfo Fala com o Rodolfo ali Rodolfo Rodrigues Rodolfo Manda só um recado pra turma que viu aí Viu você ser campeão Olha lá, dá um recadinho lá Herói Esse aqui é o herói Valeu, valeu, valeu O principal destaque Tá aí o Rodolfo Rodrigues Ele tá muito emocionado Ele tá muito emocionado Rodolfo Rodrigues Encerrando mais uma temporada Do Colégio Marista São José Agradecer a você pela audiência Pedimos desculpas só por eu ter registrado Os três primeiros pênaltis Porque houve um pequeno probleminha na câmera Desculpa Não tô conseguindo falar, desculpa Mas a gente tá aqui pra trabalhar e... 2018 estamos aqui novamente Estamos aqui pra trabalhar e trazer Dias melhores pra você, amigo internauta Trazer alegria pro povo brasileiro Muito obrigado Voltamos em 2018 Bom final de ano Feliz Natal Feliz 2018 Voltamos em breve Com mais aqui no Colégio Marista Muito obrigado Boa noite Bom dia, boa tarde Boa noite Fiquem com Deus E até a próxima